Música A segunda conferência internacional sobre clima, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em regiões semiáridas, UICID, foi realizada em agosto de 2010 em Fortaleza, aqui no Ceará. Vamos conferir. Música Duas mil pessoas de 100 países participaram. A conferência serviu para identificar e focalizar ações dos desafios e oportunidades que enfrentam as regiões áridas e semiáridas do planeta. Outro foco do evento foi o desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir a vulnerabilidade, pobreza e desigualdade. Além de melhorar a qualidade dos recursos naturais, gerar, consolidar e sintetizar os conhecimentos acerca de mudanças climáticas. E orientar governos e todos os envolvidos. Sustentabilidade não é apenas uma palavra, uma ideia, mas um conceito que pode fazer a diferença através da ação concreta do homem para salvar o planeta. Com urgência, o planeta pede socorro. A UICID foi um fato importante no estado, porque nós estamos vivendo um processo de desertificação muito grande no estado do Ceará, não só em função da seca, mas também em função de uma má gestão dos recursos hídricos. Então, foi um momento onde se viveu experiências de outros países, de outros continentes, mas os resultados ainda não se pode observar no estado, não se sabe ainda o que de fato significou esse grande evento, um evento internacional para o estado do Ceará, no sentido de melhorar as condições de vida das populações que estão no semiáridas do Ceará. Obrigado. 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 Obrigado.